E mês de julho, geralmente a gente sabe, é marcado pela transição de clima aqui no Piauí. Geralmente, neste mês, também começam as altas temperaturas com clima seco e quente e muitas pessoas acabam adoecendo. Vamos saber um pouco mais sobre os riscos na reportagem que você vai acompanhar agora. Além das altas temperaturas registradas nos meses de inverno no Piauí, o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para baixa umidade no ar, que varia entre 30% e 20%, quando o ideal é até 80%. O primeiro fato é que nós estamos na estação do inverno. A estação do inverno traz essas características de altas temperaturas durante o dia e com as altas temperaturas, as baixas umidades. Outro ponto é o estacionamento de massas de ar seco, como já diz o nome, massa de ar seco, então não tem umidade. Para os climatologistas, o estado deverá alcançar temperaturas maiores que 40 graus, acima da média mundial. O El Ninho impacta diretamente nos sistemas de atuação atmosférica do Nordeste, então no Piauí, em consequência, porque faz parte do Nordeste, a gente já observou temperaturas acima de 37 graus agora em julho, e vamos chegar em 40 com certeza no BR-Obró. O sistema respiratório é o que mais sofre nesse tempo seco, que causa o ressecamento das vias aéreas, derrubando a barreira natural do organismo. O tempo seco pode prejudicar a saúde e o bem-estar. A Organização Mundial de Saúde indica que o índice adequado da umidade de ar varia entre 50% e 80%, sendo que uma umidade abaixo de 30% pode aumentar os riscos à saúde, gerando incômodos e desencadeando doenças. Uma das principais consequências da baixa umidade é a desidratação, que pode causar irritação nos olhos, na garganta, na pele. Outro efeito é o ressecamento das mucosas das vias aéreas, que favorece o surgimento de alergias, distúrbios respiratórios, gripes e resfriados. Durante esse período, é importante manter a atenção redobrada com a saúde, aumentando a ingestão de líquidos e evitando a exposição solar. Constantemente, o ideal é beber pelo menos 2 litros de água por dia. Então, mesmo que você não sinta sede, lembre-se de manter esse hábito. Aposte em uma alimentação saudável, com a presença de frutas e verduras, especialmente aquelas ricas em água, como melão, melancia. Vale lembrar que esse tempo seco, ele causa uma redução no batimento muco ciliar, que é o que movimenta o muco nas nossas vias aéreas. E com isso, fica-se mais predisposto a ter infecções e a ter quadros alérgicos. Lembrando que esses cuidados devem ocorrer tanto para as crianças como para os adultos. Então, vamos lá.